Mateuzinho, fim de ciclo no Sampaio Correia? É o que você vai saber a partir de agora aqui no canal Laércio Costa, narrador. Atividades do Sampaio Correia para a sua segunda semana de treinamentos. Vamos que vamos! Estamos chegando com mais um conteúdo. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal se ainda não é inscrito. Acione o sininho para as notificações, deixe o seu like, compartilhe. E os seus comentários são importantes aqui para o fortalecimento do nosso canal. Ainda hoje estaremos trazendo aqui o conteúdo da galera. Torcedor Sampaio Correia não anunciou até o momento que estava produzindo este conteúdo, mas Mateuzinho já está no Rio de Janeiro. Jogador deixou a Bolívia querida, deixou São Luís do Maranhão ontem. E já postou inclusive em suas redes sociais direto do Rio de Janeiro agradecendo ao Sampaio Correia. Contectado, o presidente Sérgio Frota disse que o Mateuzinho, ele não fechou seu ciclo na Bolívia querida. Ele continua como jogador do Sampaio Correia, o Mateuzinho. Ele teve a prorrogação inclusive do seu contrato e fica no Sampaio Correia como jogador, mas é emprestado para o futebol da Rússia. Então o Mateuzinho vai passar um ano, esperamos que passe, porque tem muitos que vão embora e acabam voltando muito antes daquilo que você imagina. É porque tem adaptação, tem ali guerra com a Ucrânia, então você está ali no meio de um fogo cruzado. E aí o Mateuzinho então vai jogar no futebol da Rússia. O Sampaio Correia não disse ainda quanto está ganhando para o empréstimo do jogador. Você sabe que o Mateuzinho, ele inclusive foi sondado por várias equipes do futebol brasileiro. Dentre eles fala-se no Internacional de Porto Alegre, o Fortaleza, o Cuiabá, dentre outros que manifestaram interesse. Entretanto, nenhuma das propostas foram propostas que persuadiram o presidente do Sampaio Correia a emprestar ou vender o jogador para as equipes aqui do Brasil. Portanto, é verdade, o Mateuzinho está deixando o Sampaio Correia, jogador se transferindo aí para o futebol da Rússia. O Mateuzinho, galera, que ele no Sampaio Correia teve uma passagem muito boa. Ele não é maranhense, muitos pensam que o Mateuzinho é maranhense. Mateus da Silva Duarte, ele é do Rio de Janeiro. No Sampaio Correia, nessa temporada, ele teve muito bem, com 34 jogos realizados só na Série B. Na Copa do Brasil realizou dois jogos, na Copa do Nordeste foram seis jogos e no Campeonato Maranhense sete jogos. Fez quarenta e sete jogos no total, três gols assinalados e seis assistências. Portanto, foi o Mateuzinho com a sua passagem no Sampaio Correia Futebol Clube. Então, time tricolor, o Mateuzinho vai embora, mas o Sampaio, inclusive, você quer saber quais são os laterais que o Sampaio Correia já tem? Vamos lá ver os laterais que o Sampaio tem nesse momento. Aqui nessa lista, você só tira o Mateuzinho, tá? Então, tira o Mateuzinho daí, ó. Tem o Pará, o Mateuzinho deixou o Sampaio Correia agora. Mateus Ludic, aí o Sampaio Correia foi no mercado porque já sabia que o Mateuzinho poderia não ficar no Sampaio Correia e poderia ir embora a qualquer momento. O Vitinho e o Ian. Então, esses são os jogadores que o Sampaio Correia hoje tem para as laterais. É claro que deve ser contratado mais um zagueiro, deve ser contratado mais um lateral com a saída do Mateuzinho. Então, tudo isso deve acontecer no Sampaio Correia. Mas o time Tricolor, ele sim tem jogadores para, nesse momento, dar continuidade ao trabalho do time Tricolor. Porque o Mateuzinho, em se transferindo agora, isso aí já é sacramentado, o presidente já falou. Repito, até o início da gravação deste conteúdo, o Sampaio não tinha se manifestado em suas redes sociais, não tinha divulgado absolutamente nada à imprensa. Porque isso foi já uma decisão tomada ontem e o Mateuzinho já aproveitou, já embarcou para o Rio de Janeiro. Porque o Sampaio Correia está em atividade. O Sampaio já está trabalhando, os treinamentos do Sampaio Correia estão acontecendo lá no Parque José Carlos Macieira. A gente poderia dizer que os treinos estão acontecendo a todo vapor. Se tem notícia de que há jogadores que estão faltando, de todos aqueles que foram apresentados e anunciados, eles estão trabalhando lá no Parque José Carlos Macieira, de formas que o novo preparador físico do Sampaio Correia também está trabalhando ali com a comissão técnica de preparadores físicos permanentes que o Sampaio Correia tem. Enfim, eles estão todos em atividades. Portanto, é o Sampaio Correia trabalhando, é o Sampaio Correia se movimentando no sentido de que vai chegar bem para iniciar a temporada, diferente dos últimos anos em que o time tricolor de aço chegava para montar o seu elenco no meio da competição, com o treinador chegando, você não sabia se o trabalho ia dar certo ou não, mas agora a gente tem que imaginar que vai dar certo. Torcedor fica se perguntando o seguinte, ah, mas e a transação do Mateuzinho, quanto o Sampaio ganhou pelo empréstimo do Mateuzinho? Só quem pode dizer isso para nós é o Sérgio Frota. Então, se o Sampaio fechou ontem, naturalmente que hoje o Sampaio deve estar divulgando, talvez, detalhes ou não dessa transação, vai depender muito aí do presidente, a gente espera que sim, que ele divulgue o quanto o Sampaio Correia está nessa transação certa, que o Sampaio tem contrato com o Mateuzinho, foi prorrogado o contrato do Mateuzinho mais ainda e o empréstimo de um ano lá para a Rússia, ele então deixa o Sampaio Correia. É um desfalque considerável no time do Sampaio, por ter sido um jogador de destaque nessa temporada, jogador que encheu os olhos dessas equipes que nós já citamos aqui, mas que ninguém é insubstituível. Como o Frota, pelo streaming, pelas plataformas digitais, ele foi lá e viu o Mateuzinho jogando no Tum Tum, e aí compreende-se a Copa do Brasil, se não me engano a Copa do Brasil, né, Campeonato Maranhense, Campeonato Maranhense, para ser mais preciso, Campeonato Maranhense terminou, então o Mateuzinho vem, vem embora, Sampaio Correia, contratado, no Sampaio Correia então com um contrato bem longo, porque ele teve esse olhar clínico para essa contratação. Isso quer dizer que deve ter também esse mesmo olhar clínico agora para essas contratações e principalmente aí desses laterais que chegaram aí para o Sampaio Correia, que já estão no Sampaio Correia, né, e a gente espera, é o Parato, você já conhece, o Mateu Dud, que de 21 anos é do, veio do Guarani de Campinas, o Vitinho e o Ian compondo aí esse sistema de laterais do Sampaio Correia, que é onde o Sampaio Correia agora vai precisar. Você quer dar uma relembrada nos outros jogadores que o Sampaio Correia já contratou nesse momento? Sampaio então tem. Então vamos lá para os goleiros da Bolívia querida, aí estão o goleiro Luiz Daniel, Rafael Willian e o Eduardo, confirmando mais uma vez aqui os laterais, para, é, Pará, Matheus Lud, que vitinho e o Ian, o Mateuzinho foi embora, o Sampaio traz, tem os zagueiros nesse exato momento aqui, Joécio, Pedro Carreiret e Alain Godoy, pelo menos mais um ou dois zagueiros serão contratados para a Bolívia querida, os volantes estão bem aqui, ó, Maurício, Wesley, Eloy, Mauro Silva, o time tricolor tem ainda os meias, vamos lá para os meias, Nadisson, Varley, Andrei e Rafael Vila, outros devem também ser contratados, e os atacantes, que aqui você também já sabe, a gente sempre está recapitulando, Pimentinha, que inclusive participou aí de um jogo beneficente, mas não entrou em campo, foi apenas assistir aí no fim de semana, Gabriel Furtado, Eli Velton, Vinícius Alves, Rafael Furtado, Matheus Martins, Gabriel Silva, então, é, são esses os jogadores do Sampaio Correia, para essa temporada, repito, o Mateuzinho já não faz mais parte da Bolívia querida, do tricolor do Sampaio Antalhão, entretanto, é, as, os trabalhos continuam a todo vapor, no Sampaio Correia, então, está aí o treinamento da Bolívia querida, e essa programação, ela vai se estendendo mais uma vez, durante toda a semana, Sampaio Correia trabalhando, parte física, jogadores, departamento, médico do Sampaio Correia também, ali, acionado, e tomando últimos detalhes, providência em relação aos exames dos jogadores, e aí o Sampaio Correia vai se preparando, para iniciar mais uma temporada, e uma temporada recheada, de muita confiança do torcedor do Sampaio, para essa equipe, que vem aí no Sub-19, vai representar o estado do Maranhão na Copa São Paulo, ao lado do Imperatriz, eles estarão, e você já está sabendo que a partir de janeiro, início de janeiro, Imperatriz estreia dia 13, Sampaio dia 4, e aí vamos acompanhar esse mês, que é o mês da Copa São Paulo de Futebol Juliores, com a equipe preparada já, e fazendo um trabalho já há um ano, praticamente um ano que o Sampaio Correia vem trabalhando, toda essa temporada 2022, já trabalha desde o mês de fevereiro, para encarar também no ano do seu centenário, e buscar a melhor colocação possível, numa Copa de tanta importância, e tanta visibilidade, que é a Copa São Paulo de Futebol Juliores, e o profissional nem se fala, porque com certeza aí, mais nas próximas horas, sei lá, dias, o Sampaio deve estar anunciando de novo, alguns novos nomes, para integrar esse grupo, que vai ser forte em 2023, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, acione o sininho para as notificações, compartilhe, e deixe os seus comentários aqui, no canal LCN, grande abraço a todos, fique com Deus, e até mais!